Música Fala galera, eu sou o Diogo, bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje galera Um vídeozinho de Uno, o Augusto já ligou ali a webcam dele Muito louco galera, hoje é 2 vs 2 mano Tá eu, Augusto contra o Zéu e a Gui, casalzinho Vamos lá, vamos lá hein Vamos lá hein Ó, Augusto no flash mano, qual foi Augusto? Qual é Augusto? Vai Augusto Bora Augusto Suporte hein Tô gastando Suporte muito louco, galera deixa o like hein mano E hoje às 19 vai ter vídeo de GTA de novo, não esquece Hum, às 19 é? Sim, esse vídeo tá saindo meio dia, 19 vídeozinho de GTA Vai continuar Não tem azul, ah tem azul sim Não, fala alto não, qual foi O que que não tem azul? Não vou demorar pra jogar não Rapidão? Ah, de dupla, tava buscando aqui mano É dupla, é dupla, é dupla Eu e o Augustinei versus o casalzinho Dá pra ver a carta do jogo? Sim, dupla dá Augusto, eu tô vendo a tua Ué Tu nunca chegou a jogar a dupla não Augusto? Mas eu tô roubando mano, tá eu e a Gima E a Play Gima ainda Ah é verdade, é 3 contra 2 né É papo Isso, Augustinei Isso, Augustinei Isso, Augustinei Isso, Augustinei Isso, Augustinei Isso, Augustinei Lançou a brava, Augustinei Ah, não dá mais Ih, eu vim bloquear a vermelha Quase Ah não, vai não, vai não Menino no Zil Não era um Ó o Diogo ali, o Diogo tá com duas cartas ali O Diogo tá com duas cartas Ah o Zéu tá com 3, ele vai ficar com 3 agora Aí o Diogo Ó É papo E aí menino Zil Ah o Zéu, olha os mutores que ele tá falando lá na live dele Mentira Deve tá armando Volta Augusto, só de sacanagem Jogados miraborantes da pega insana Só de sacanagem Só de sacanagem? É Tá bom então Tá bom Ih, a Gima tem Meu Deus Ah não tinha mano Meu Deus Zéu Nossa Zéu Filho da mãe Droga velho Não, mas tá safe Augusto Tá safe Foi Augusto no Clash literalmente Olha ali olhando lá pro celular Tô Tô mesmo Caraca Sei porque Coenzo foi te lembrar desse jogo Nossa, é verdade Vai Augusto Vai Augusto Caraca, minhas cartas aqui tá um cocôzinho velho Vai Augusto É você de novo Augusto Ah ele tinha mano Tinha não, comprei Não, pegou de primeira Ih Olha mano Vamos lá Guilherme, olha o mais quatro Olha o mais quatro Olha o mais quatro vindo Nossa, tomara que venha mais quatro Nossa, velho Não vai vir Não vai Veio mais quatro Mais onze agora Veio mais onze cartas pra tu Ah, agora o fogo também vai Isso Ih Ih Isso Agora a geral voltou pro jogo Ih Zéu Putz Ah tá Putz 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 Não, mas a Gima tá me ferrando velho Olha isso Sim, é verdade Tá me ferrando indiretamente Guilherme, nem percebeu que tá mostrando a carta dela ali Mano Poxa Ih Eita, pega Ih, eu gostei Pega o bagulho aqui Será que eu não sei mano O que eu faço Tá arrisca, vai Tem que ou não Tá de um zéu Nossa, eu não tinha que sorte Achei que ele ia me dar um porradão agora Pô, vocês só me confundiram com o PlayMG mano Para Não gastou fazendo isso aí Não gastou mesmo velho Caralho, foi o jogo que me enverteu Foi eu que joguei, mas que eu não tinha outro Boa, Augusto Caraca, Gima Mancada isso aí Duelo, Gima, aceita? Aceita? Mancada velho Caralho Só que aí Ah, ele tem mano Me ferrei Não é isso não Eu sei que a Gima tinha outra carta Ah lá, ó Vai Ih Ih Vai Ué, a Gima não tinha azul não Eu olhei mano Não tinha azul não, mano Caraca, aquela era a única carta que você tinha Pra dois lá Véi Foi pô Eu achei que a Gima tinha outra carta É verdade A carta dela Tipo Se você jogou aquela mais quatro Ela só podia usar a mais quatro Ela não podia usar a outra É verdade É papo É papo Tô fazendo live Jogando ninho com os meus subs É, vai ficar sem jogar agora Olha aí É Vou sair da partida aqui então Eu vou fazer uma partida com outros subs Vai entrar o robô aqui É mesmo? Então tá bom É mesmo Tá bom, Gio Tá ótimo, Gio Tô indo me ferrando agora Gostosinho Eu não Ai, que arrombado Que horror Isso, Diogo Isso Qual que tava antes? Isso, Diogo Nossa Por um segundo Por um segundo eu esqueci que era de duplo Agora tem tudo Tem tudo Menos essa Cara, que essa musiquinha aqui É que tá uma guitarrinha só além de guitarra Tá sem música Caraca, Zé, é um chatão, mano Primeira vez, sim Ele comprou, Diogo Ele comprou, né É, eu vou até Vai, Diogo Não, tá recusando Que eu sei que era a única que você tinha Ih, a Gima ali Faca na Gima aí Faca na Gima aí Olha só Ela vai ganhar ela Eu tenho de somar, hein, mano Abre a live dela Live do Zé, vai ver com a RK3 Ah, não, não Nem vem, Diogo Aí é roubalheira, hein Roubalheira Ah, não podia? Olha a live? Tava olhando Foi mal Foi perdendo, né, mano Pois é Ah, o Diogo tinha de carta ali Não vai acabar rápido isso aqui Filha da mãe, segurou umas quatro no final? Ah, isso aqui que é tipo Guardou mais quatro pro Natal, mano Não, não tinha como ganhar ela Se desse, pode atacar Eu só comprando as cartas ali, mano Caraca, eu e a Gima, a gente fizemos o jogo ali Não, só se jogasse mais dois nela, Diogo Aí dava Sim, é verdade Ele não soma É papo Bora de novo Segundo round? Uhum Tá, vamos ver A gente vai abrir mais E eles vão empatar Ah, o Zé guardou Não gastou, filha Guardei da parte anterior Essa carta Sim Sim Mudou a musiquinha É Tá pego Tá pego Tá pego Agora virou Ai, por isso Até coisou minha garganta, mano Tá pego Tá pego Tá pego Tá pego Ó, o Zé, eu não tenho ver Eu não tenho mais, né Carta de somar, ele não tem ele É, eu não tenho eu Ou será que eu comprei de propósito Tá com o Forçar jogada Não tem como, Zé É verdade Tem sim Você escolhe se você quer amontoar ou quer comprar Forçar não Forçar sim Não Forçar sim Por isso que o Forçar é ruim Não dá pra blefar direito Não dá pra blefar direito? Augusto tá acelerado lá O boneco dele O que, ele ligou o face scan? Ligou, ele tá de face scan ligado Caraca, eu tô desativado Eu não tô vendo nada É, gente, não consegue ver Ah, bom Uma exclusão Ah, por que vocês desativaram? Porque eu tô usando a webcam na live Ah, mas aqui, você desativou por quê? Ah, porque o meu cabelo tá sujo Não, mas Não, você desativou até pra assistir Era só tu não ligar o webcam Tu não precisava ligar É, maior nada a ver isso aí, né? Você não tá com o ativo Você não pode assistir o do Ah, deu bom É Augusto tá olhando pro celular Não tá olhando o meu jogo, mano Tô, não é mesmo Pô, Augusto Melhor ele tá coçando igual doença aqui, né? Ó, Augusto vai ficar aceleradão Pô, Augusto, tomou na jabiraca, mano Pois é, mano Augusto nem tá vendo a tela lá Tá vendo o celular lá Não, eu vi É que travou você olhando a tela Tomou na jabiraca? Tomou Na jabiraca Olha a minha medalha ali, véi Eu tenho medalha de parceria, mano Ali, ó Medal por honor, né? A minha é de juíza, véi É, com a pita, mano O Augusto é de mal amada lá Coração para mim Quebra corações Joga mais pato no cara Quebra corações Vai, Augusto Carta pra cacete, véi Mas só tenho várias dessas Várias dessas Pô, cara Não chega as cartas que eu tenho, mano 2x2 Ah, filha da água Me apertou antes Pã, pã, pã Ah, lógico que eu vou apertar antes Eu não sou novato no jogo O Diogo vai clicar na milhão É, quebrando o moço Tô fácil Achando que vai dar bom Vamos arriscar Acho que ele não tem azul, não Ai, que fácil ganhar essa Ah, o Diogo vai segurando mais 4, véi Ah, canalzinho Nunca mais a gente joga assim, né? Esse negócio Tô ganhando guardar mais 4 Nunca mais, né? Ah, meu Deus Muito bom, hein? Galera, mó guardar mais 4, galera E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Boladão, beleza? Passa ali no cantinho no canal dos moleques É nóis, valeu Fui!